E bem galera, hoje continuando aqui fazendo os barraques, hoje só falta dois, depois desses dois já vai tá tudo bem, já vai tá tudo suave, que só falta agora o carapar que eu vou tá ensinando a modelar nesse vídeo e o próximo é o mantax que também tá faltando modelar ele também, e bem como vocês podem ver já deixei um braço, uma perna e metade da perna do carapar já modelada O carapar ele vai ter, ele vai ser um pouco baixo, ele vai ser menor do que o calma, porém ele vai ser quase da mesma, um pouquinho mais alto que o elec, ele vai ficar no meio ali, ele vai ficar no meio termo da altura do calma e do elec E bem né, vamos começar, ah eu tô fazendo ele com massinha de biscuit, pra deixar bem claro pra vocês, primeiramente nós iremos fazer aqui o braço dele, pra fazer o braço dele vocês vão pegar aqui massinha cinza Só um pouquinho de massinha cinza escuro, aqui pra vocês ela tá tipo muito, muito claro, mas ela vai, mas conforme ela for secando ela vai ir escurecendo Vocês vão colocar um pouco em volta aqui de todo o araminho Aí vocês vão me perguntar, por que que eu não usei esse arame vermelho no calma? Por causa que eu não tinha esse arame vermelho quando eu fiz o calma Só tenho agora pra fazer o elec O elec não, o carapar Assim, o carapar ele vai ser tipo o caranguejo Ele é basicamente um caranguejo Tipo, ele tem uma garra gigante em um braço, só que eu vou fazer ele com uma garrinha menor no outro braço Calma aí, tirar um pouquinho mais aqui da ponta Aí, e meu, vocês não, ó, se vocês acham que na sua cidade tá fazendo frio, dependendo de onde vocês moram Não é nada com o frio daqui da cidade onde eu tô morando Aí, ó, pronto, vai ficar dessa forma aqui Aí a gente pega um pouquinhozinho de massinha amarela É um amarelo bem fraquinho, mas quando ele seca ele fica assim, ó, ele escurece um pouco, como eu disse Caiu ali Onde, no caso, a gente vai fazer a pecinha amarela, ó, daqui que fica, ó, no braço, no bíceps e na coxa da perna dele Aí, eu vou pegar aqui um pouquinho da massinha amarela, fazer um quadradinho com ela, ó Dessa forma, um quadradinho, um pouco retangular Aí a gente puxa duas abinhas aqui próximo da base dele Aí a gente alonga aqui um pouco, aqui Pronto, aí a gente, ó, puxa uma abinha, ó Que vai da parte da frente até a parte de trás E fazemos uma pontinha, ó Fazemos uma pontinha aqui E uma outra pontinha aqui na parte de trás também Fazer bem rapidinho esse processo do outro lado Aí E caiu Aí Pronto Daí agora, com a espátula Nós iremos fazer, ó Pequenos dentinhos, ó Vamos dar uma leve espetadinha aqui Na verdade é só pra pressionar mesmo A pontinha da espátula, ó Que aí vai ficar com esse detalhe, ó Calma, deixa eu tentar focar na câmera Ó, vai ficar um detalhe assim, ó Daí a gente pega a espátula E fazemos, ó Uma grande linha aqui ao redor de tudo Aí, pronto Vai ficar dessa forma Daí nós fazemos um furinho Calma aí, deixa eu já colocar aqui No braço Vocês vão colocar invertido, ó Dessa forma Aí é só colocar aqui Dá uma leve apertadinha Daí a gente faz aqui, ó Um furinho Com o boleador médio E dois furinhos com o boleador pequeno, ó Pronto, dessa forma E no resto do braço Nós fazemos aqui, ó Essas pequenas linhasinhas, ó Aí, pronto, ó Essas pequenas linhas Aí, arrumei os outros detalhes do braço Agora é só fazer o antebraço dele Que é uma bolinha de massinha cinza Só que vocês tem que, ó Deixar ela um pouquinho mais alongada Dessa forma Dessa forma Que daí só vai ser preciso, ó Colocar em volta aqui do antebraço dele Aí Pronto Aqui 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 Aqui, ali E lembrando que tem que deixar, ó Mais ou menos neste formato, ó Uma leve Uma leve curva, ó Na parte da frente do braço Calma aí Retirar um pouquinho aqui da massinha Pronto Aí Aí Aqui No cotovelo, ó Vocês vão puxar duas abinhas assim Pra frente Que é pra dar um espacinho Pra dobrar mais o cotovelo também Tem uma articulação mais livre Calma aí Repuxar aqui Mais um pouco Daí Pronto Daí A gente achata um pouco aqui na base Da parte de trás E puxamos uma abinha pequena Esperem que isso daqui Ainda é a primeira abinha que vai ser feita Daí Deixamos nesse formato Pronto Daí Aqui Na parte de trás Vamos deixar aqui de lado rapidinho Nós pegamos um pouquinho mais de massinha cinza Fazemos aqui, ó Um círculo E conforme nós vamos achatando esse círculo Nós vamos Ele tem que ficar no formato mais próximo de uma lua, ó Dessa forma Dessa forma Daí nós apenas vamos ter que achatar E colocar aqui, ó Dessa forma Daí aqui, ó Calma aí, retirar um pouco Daí tem que deixar desse jeito, ó Daí tem que deixar desse jeito, ó Dar uma leve aderência aqui também E achatar um pouco mais E achatar um pouco mais Pronto Vai ficar desse jeito Daí, então Aqui na parte de cima dessa peça Nós temos que fazer, ó Uma leve achatadinha Pronto Pronto Dessa forma Daí, então A gente faz Aqui, ó Uma curva Em volta de Toda a abinha Dessa forma, ó Pronto Daí aqui nós Empurramos aqui Pra fazer uma pequena abinha, ó Dessa forma Pronto, assim Depois eu reproduzo do outro lado também Porque daí aqui, ó Nós iremos fazer Dois furinhos Dessa mesma forma E com a espátula de novo Nós iremos fazer Dois risquinhos, ó Seguindo As duas bolinhas Que foram feitas Com o boleador Daí, em volta Deste furo aqui Nós pegamos Um boleador menor E fazemos Seis furinhos Ó Em volta Não precisa ser muito fundo Esses três furinhos aqui Só precisa ser em volta, ó Desse jeito Agora Nós vamos deixar É Todo o antebraço aqui Secando E enquanto isso Eu vou fazer A mão Normal Que é uma garra Que vai ser tipo Uma garrinha menor Com este braço Primeiramente Nós vamos ter que pegar Ah, pera aí Deixa eu abrir o outro Saquinho de massinha Voltei Pra fazer Tô usando aqui O outro braço dele, ó Pra fazer a mãozinha Normal Vocês vão precisar De uma bolinha De massinha amarela Que vocês vão colocar Aqui na ponta, ó Do braço No caso Esse daqui É o braço Que é pequeno dele Que tem a garrinha pequena Que é pra segurar a arminha O outro Tem a garrinha gigante A garra gigante Ó Vocês vão fazer Algo mais ou menos Semelhante A isso, ó Aí a gente faz Uma abinha aqui Aí, ó Dessa forma Mais ou menos Fazemos Duas pontinhas Pequenas Daí então Com a massinha Cinza Nós puxamos Dois pedaços Um grande E um pequeno Colocamos Aqui, ó Na ponta Tem que ser Uma bolinha Daí aí Vocês achatam Ela Dessa forma Tem que ficar Mais ou menos Assim, ó Parecendo uma Pitzinha Que daí Vocês colocam Aqui, ó Aí então Vai ficar Assim Parecendo uma Garrinha Mesmo Pequena Aí Aí agora A maior A maior É quase O mesmo Processo Aí E lembrando Que eu tô fazendo Eles estilo Piratas do Caribe Que é aquele Cara lá Que tem um Magarra de caranguejo No braço Uma A barba Dele São os tentáculos De um polvo Nossa Fazer desse jeito Aqui É só deixar Nesse formato Aqui Porque essa daqui É a garrinha Que tem que segurar A arminha Ó E vocês Deixam aqui Neste Nessa pose, ó Que é Porque daí Quando secar Isso daqui Vai tá rígido E permitindo Que ele segure A arminha Tendo feito isso A gente pode dar Uns pequenos detalhes Tipo Fazer umas coisinhas Mais ou menos Assim, ó Ó Pequenas pontinhas Como se fossem Como se fossem Pequenos esporões E também Deixar mais Dividido Ó A base da garrinha No encontro Do cinza Com o amarelo Que é Que é pra aparecer Que é pra aparecer A articulação Porque se vocês Foram ver Um caranguejo Comum Mesmo Ele tem Uma divisão Nas articulações Aí Aí a gente Faz, ó Mais uma leve Divisão Aqui Aí Dessa forma Pronto Aí se vocês Quiserem dar uma Sei lá Uma Deixar ele um pouquinho Mais realista É só vocês fazerem, ó Pequenos risquinhos Desse jeito Aí vai ficar Dessa forma Aí pronto Agora é só Deixar secando, ó Percebam Que a mãozinha Dele não tá 100% reta Ela tá um pouquinho Caída, ó E isso é até bom Porque isso dá Faz parecer Que tipo Ele tem a mãozinha Tipo assim Mais curvadinha Dá uma sensação Legal Pro brinquedo Dá Deixa o bonequinho Com mais vida Ó Aí continuando Vamos fazer aqui agora A patinha dele A perna Eu não vou ensinar A fazer essa parte Porque como vocês Podem ver Já tá pronto E também porque É o mesmo processo Do braço dele Então não tem Muito sentido Eu ensinar A fazer de novo Primeiramente Nós vamos pegar Aqui a massinha Cinza Claro Não, é cinza escuro Falei errado Me perdoem Aí a gente pega Um pedacinho E coloca Aqui No pé Dessa forma Aí Pronto Aí a gente aperta Ele um pouquinho Ó Que é pra já Deixar ele Mais Com a parte Debaixo do pé Mais retinha Que aí deixa Que dá uma estabilidade Melhor ainda Pro boneco E agora Grudou um pouco Ó Deixar um pouquinho Mais redonda Aqui a base E alargar também Aqui O calcanhar dele Logo depois De ter feito Isso A gente pega Aqui ó Mais um pouquinho De massinha Cinza Fazemos aqui ó Um tipo De uma escadinha Não uma escadinha Um retangulozinho Dessa forma Só que aí As laterais Ó Dele Vão ser feitas Como rampinhas Aí é só vocês Colocarem Aqui na parte De trás Do pé Ó Dessa forma Pronto Isso vocês também Vão fazer Para a parte Da frente Só que na parte Da frente Vocês vão fazer Maior Aí E vão fazer Duas pontinhas Aqui Pronto Aí é só Colocar Aqui na ponta Do pezinho Dele Pronto Aí Nas laterais Nós puxamos Aqui Dois Quadradinhos Dessa forma Daí a gente Coloca Aqui Nas laterais Do pé Dele E fazemos Uma pontinha Desse jeito Pronto Pronto Aí a gente Deixa mais Quadradinho Aqui O pezinho Dele Aí E em cima Do pé Nós pegamos Uma pequena Tirinha Calma aí Um pouquinho Mais Pronto Ó Nós pegamos Aqui Uma pequena Tirinha Colocamos Aqui na parte De cima Do pé Logo após Ter feito Isso Nós pegamos A espátula Fazemos Uns recortezinhos Nesta tirinha Que foi colocada Dessa forma Logo após Nós pegamos O boleador Médio Fazemos Aqui Três Bolinhas Uma Na parte De trás E duas Nas laterais Dessa forma Pronto Aí vai ficar Desse jeito Agora Nós iremos Fazer Aqui O A parte De baixo Da perna Dele Nós pegamos Um pouco De massinha Cinza Dessa Forma E colocamos Aqui Ao redor De toda De todo O arame Aí Pronto Nós temos Opa E agora Que eu não Tenho Tá Largado Ficou largo Aqui ó Abriu Para os lados Ó Aí a gente Puxa Aqui Deixa Ali Assim Puxa Mais Assim Ó Uma pontinha Nas laterais Aí É uma pontinha Mais sutil Aí a gente Retira Um pouco De massinha Daqui Aí Retirei E é o mesmo Processo Dessa joelheira Aqui ó No cotovelo No cotovelo Do braço Essa joelheira É o mesmo Processo Vamos arrumar Aqui Aí Arrumei Ah Um pequeno detalhe Que eu esqueci Agora que eu me toquei Eu esqueci De fazer o furinho Daqui Da lateral Do cotovelo Ó Com o boleador Pequeno Desculpem Pronto Só isso mesmo Que eu tinha esquecido Aí Na parte De trás Da perna Dele Nós puxamos Aqui Uma abinha Em um formato Quadrado Ó Dessa forma Daí Agora Vamos trabalhar Aqui na frente Da perna Dele Primeiramente Nós pegamos O boleador Médio Fazemos Aqui Calma Deixa eu tirar Um pouquinho Mais de massinha Daqui Pronto Aí é só Fazer Aqui Três furinhos Aqui Vocês vão repetir Esse mesmo processo Na parte de trás Ó Os três furinhos E daí Agora Vocês vão fazer Aqui ó Risquinhos Que vão do joelho Até os três furinhos Sendo o risquinho Do meio Maior E os risquinhos Das laterais Menores Também Vocês vão fazer Nas laterais Da perna Esse mesmo risquinho Pronto E o furinho Na lateral Do joelho Pronto Agora Continuando aqui Vamos fazer A garrinha Pequena Do braço dele Essa daqui É a maior Garrinha dele Então vamos fazer A garrinha Pequena Por quê? Porque a gente tem que fazer Coisas pequenas Primeiramente Nós pegamos Bem pouquinho A massa de massinha Cinza claro Dessa forma Bem pouquinho A massa mesmo Não é uma coisa Muito grande Só vai quase Toda a massinha Branca Branca não Cinza claro Mas é pouca massa Aí no próprio dedo Vocês usam O próprio dedão Colocam assim E vão modelando A garra dele A garra minúscula Olha Minúscula Isso daqui Só é a parte de cima Mas sem brincadeira mesmo Vocês querem apostar Quanto que essa garra No final Da modelagem Do carapá Ela vai estar encostando No chão Porque não é brincadeira não Vocês puxam aqui Assim Dessa forma Aí vocês puxam Uma aba aqui Em volta de tudo Dessa forma Daí então Aqui em cima Nós puxamos Uma abinha Desse jeito Nesse sentido Puxamos aqui Uns pequenos Dentinhos Dessa forma Fazer mais afiado Aqui Parte de cima Da garra Dessa forma Pronto Daí é só Colocar aqui Calma aí Deixa eu fazer Um leve furinho Aqui na base De toda a garrinha Microscópica Dele É quase O tamanho do braço Mas tudo bem É pequeno Daí sabe O que nós faz agora Nós colocamos Um outro arame Aqui Um pedaço menor De arame Aqui Pronto Dessa forma Agora é só Deixar secar Depois a gente Faz A parte de baixo Da garra E infelizmente O tempo acabou Já está muito bom Vocês já estão Já deve estar cheio Aqui de me ver Porque também Não dá pra fazer Tudo ao mesmo tempo Todo vídeo Ao mesmo tempo Porque ele Está muito mole Bem Essa foi a parte 1 aqui De modelando O carapar Espero bastante Que tenham gostado Na parte 2 Já vai ser Finalizando ele Fazendo O resto Aqui da Garrona gigante Dele O corpo E a cabeça Espero bastante Que tenham gostado Desse vídeo Compartilhem Com os amigos Com a família E também Pra quem gosta Desse caranguejo Com uma garra Aqui Enorme